Bom dia, gente, meu celular não despertou. Como é que esse leite vai ser tirado? Tô atrasada. São seis horas. É seis horas de hora pra eu tá lá tirando leite. Eu acordei com a Kiz, era cinco e cinquenta e nove. Eu falei, não, é quatro e cinquenta e nove. Quatro e cinquenta e nove. Eu coloquei pra despertar cinco horas. Gente. Olá, Rei Rô. Rô, rô, rô. Acabei de acordar. Olá, Rei Rô. Bom dia pra vocês. Começa agora um episódio diretamente do Pantanal Sul-Mato Grossense. Vou tirar um leite ao pé da vaca. São cinco horas da manhã. Tudo bem, né, gente? Essa parte a gente não conta. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Nossa, gente. O que tá acontecendo? Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos tirar leite da vaca? Ó, esse aqui é o... É a chipinha. Nossa, tá quentinha. É quentinha. Acabou de sair. Cuidado pra não queimar a mão. Menino, que delícia. Quer ir lá tirar leite da vaca primeiro ou já quer comer? Não, eu quero tirar o leite, porque a vaca não vai esperar pra mim. Ó, vai ter calibragem, viu? Isso aqui é uma tradição. Na hora que a gente tira o leite da vaca, coloca um pouquinho de canela e conhaque, ou então, uma cachaçinha, né? Melhor. Deixa eu falar. Eu já tô tonta. Com leite com cachaça? Por essa eu não esperava. Você vai ver. Virgínia! Ah, linda! Esse leite com cachaça, essa receitinha dele. Você vai ver que fica bom. Bom dia, gente. Tudo bem? Olha, o rabinho dela é azul. É lindo, né? É um periquitinho. Eles fazem um barulheiro. Nem pra me acordar hoje de manhã. É, porque hoje tá mais frio. É difícil tá frio aqui no Pantanal, mas tá começando o inverno e tal. Aí tem um diazinho. Enquanto eles não verem um raio solar, não tem música. Vocês estão vendo que o Paulo tá levando muito a sério essa coisa de ingrediente fresco. Agora, leite ao pé da vaca. Eu tô com medo do próximo ingrediente. Você já fez isso? Lá em Minas é comum, né? Eu já fiz muito isso, mas jamais, em alguma hipótese, em nenhuma hipótese, na verdade, eu vi alguém tomando cachaça com leite de manhã. Antigamente não falava. Falava cachaça era uma coisa, era uma palavra meio cachaça, coisa de cachaceiro, né? Hoje você vê, a gente sabe o valor de uma cana de açúcar produzida aqui no Brasil. E você pode colocar, misturá-la com leite, misturá-la em drinks. Ah, meu Deus! Olha os carneirinhos, velho. Você sabe que eu tenho um cachorrinho, queijinho, que é um mini carneirinho, né? E ele pula igual o carneirinho. Ele pula assim com aquelas patinhas, sabe no desenho animado? Eles são curiosos, ó, Fê. Ele já tá vindo aqui ver. Gente, pra mim é um bicho mais fofo do mundo são esses carneirinhos. Olha que gracinha. Ó, estão me espantando eles. Olha, amiguinho, como eu sou pontual, combinei com você. A vaca já tá aí, ó. Não sei quantas horas me esperando. Oh, meu Deus, que gracinha, meu Deus do céu! O carneiro tira a lã e mais o quê, Paulo? Ah, a lã, o leite também você pode tirar. E a carne dele, que é boa demais, né? É um bichinho muito importante pra nossa cadeia alimentar. Eu já tô preparando aqui, ó, já fiz uma mistura de açúcar, pouquinho de açúcar só, não põe muito açúcar não. E canela, ó, tá vendo? Aí, a hora que você for tirar o leite, já vai direto da caneca, vai subir isso aqui. Já vai ficar moreninho o leite por causa da canela. E aí, a gente coloca a dosezinha de cachaça. Se você quiser, eu já posso pôr agora. Pode pôr! Só uma dose, né? Por favor! Eu gosto de dosar aqui na tampinha, como é cedo. É isso que vai me acordar. Isso aí, ó. Uma. Duas. Essa aqui é a cachaça ouro, né? Então, ela é envelhecida, é uma delícia. E ainda tem gente que fala aquela expressão, se não aguenta, bebe leite. Olha aí, ó. Aí, ó, com cachaça fica bom. Licença, amiga. Ai, me deu uma rabada. Saúde, meu amor. Saúde! Prazer ter você aqui no Pantanal. Eu venho há muitas vezes. Menino com esse leite com cachaça.